E hoje, pra que ser a alma, que hoje foi brabo, hein? Cabral, hoje você não me ajudou, hein, mano? Quase no meio de campo, porra, mais uma vez, hein? Mais uma vez no clássico. Aliás, clássico, gente, clássico é diferente, não é jogar por três pontos, mano. Porra, faltou algo mais, hein? Faltou algo do clássico, mano. Foda-se, amanhã machuca, corre demais, foda-se. Clássico é diferente. E por falar da atuação do goleiro, cadê o Anderson? Fiquei muito do Anderson, o dia que eu fui assistir lá contra o Red Bull Bragantino. Amistoso, jogou muito. Ó, o Dida melhorado. Melhor do que o Dida com os pés. Dida melhorado, abração enorme. Será que eu vou ver ele no Brasileirão ainda?